Ele é quem se abasta para ter a fé Nunca perdeu sequer numa guerra Derrota o inimigo de seu corpo Arrancado está deixando tudo novo Quando o velho é na paz do maçambi Operando ele que vai resistir A senha com o crente dentro da jornada O inferno verde enquanto ele vai Esmaga o inimigo, derruba a muralha Quando ele ordena a terra, me apara Poxa, tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai Poxa, tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai Poxa, tua vida ele vai mudar